Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita, ela é demais Não há o porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança e dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo, eu digo, eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais É demais Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Eu quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca se esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Quando você vira meme no Brasil é assim Ela é bonita, é demais Ela é bonita, é demais Ela é bonita, é demais Não há um ponto seguro Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais É demais E dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Eu quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca se esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Olha que eu digo, eu digo, eu digo E ela não Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não Ela é linda Ela é bonita, é demais É demais Vem Vem minha contra-rega Meu amigo Chiquinho da Ibate Um beijão pra você, Mariana Geraldo e Lili Liana e seu Célio Glovis Seu Célio não, Célio, desculpa Glovis Rolim, minha amiga Monique São os casal Raízes Tindinho Essa é minha nação, meu zelo